Olá a todos pessoal aqui quem fala é o Fanatic Games e sejam bem-vindos ao primeiro vlog do canal e queria pedir-vos desculpa por não ter trazido mais vídeos eu tive um pouco desanimado com a qualidade dos vídeos e o quanto travavam não podia gravar mais jogos e então passando mais um tempo fomos às compras com a minha mãe e comprámos novo equipamento e espero que seja melhor por exemplo agora estou a gravar com uma nova câmara HP-EHD deixem-me mostrar-vos a câmara com que eu gravava está ali o meu irmão eu gravava com esta câmara do computador e agora uso uma câmara HP-2300 comprei também um novo rato que é mais sensível e não tem fio comprei um... como é que isto chama? um tapete de rato é fixe escolhi-a logo porque eu gosto muito de gatos este yes we cat devia ser o yes you can então era isso pessoal era só isso que eu vos queria dizer eu quero tentar trazer um vídeo o mais rápido possível desculpem ter vos deixado muito tempo à espera espero que ponham um like neste vídeo e comentem e até à próxima vamos lá vamos lá